O banheiro é bem ali. Vai lá se limpar. Quebrou não. Vamos sem. Vamos sem. Tá bacana. Porra. Não dá pra arriscar ver. Lembra da nossa primeira conversa? É, parece que eu escolhi uma história. Eu vou te matar, cuzão! Nada de dedo no cu e gritaria, hein? É. Nossa. O chip eu fiquei, né? O chip eu fiquei, né? Um perlúdio. Um martelo do 93. E aí? Tá tudo bem? Agora eu tô calminho. Não me parece, não. 2023. Não posso te deixar continuar. Fica tranquilo. O cara. Eu tô muito doido. Eu tô muito doido. Vim aqui me despedir. De todos vocês. Eu tô muito doido. Grana é grana. Não é qualquer bosta, não. Tô ouvindo. Tá jogando a vida fora, seguindo a gente que nem cachorro. Tu dormiu de calça jeans, foi? É, a gente falou isso. E quanto tu quer pagar por isso? Aham. Tá, mas eu quero hoje. Tá. Fechado. Eu vou. E eu vou. E eu vou! Você, eu vou. Pode se arrepender. Tu quer me ver desistir? É bem o tipo de coisa que tu faria. Sabe por quê? Porque tu sempre foi um cagão do caralho, Carrie. Aí, eu vou te dar um conselho em nome dos velhos tempos. Larga a mão de ser cagão. Tá na hora de criar o futuro. Adoro quando tu fica puta. O meu sangue ferve por você. Entra aí antes que eu me arrependa. Silverhand. E aí, Shaitan. Pode levantar pouco. Aqui, coloca isso. Fica com ele, entendeu? Dia de luta, dia de glória. Fica com ele. Ideia dos ônibus. O William tá desviando a tensão da Arataca da sua. Os danos colaterais também fazem parte do plano? Aqui não tem esconder, Tom. Aceita que dói menos. Alvo na mira. Assumindo. Assumindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Explosão, a bala fundação, a torre cai, caos, dedo no cu e gritaria. Sai pela janela, vai ser foda. Plugando. A grama é v... A central não... Anúncio de evacuação. Transmite em todas as frequências e vambora. O que? Quem escreveu esse manifesto? Precisa mesmo que eu responda? Porra, Johnny. Aloprou de vez. E olha que eu não sou flor que vocês cheirem. Ah, desisto agora mesmo. Se prepara. Vamos ao trabalho. Ah, pichinho. Agora eu vou mudando. Então atira. Tá ruim agora, mas já foi pior. Isso, manda ver! Procurou com detalhes, procurou demais. Perseguiu com garfos e esperanças. Jogue a carta! Bustido 2, esse é o nome da bomba? Vambora! Vambora do Delta! Demolio Tron. Pega fogo, cabaré. Elites da saca chegando. Simbora! Atira nos cabos. Bota essas hélices pra cuidar. Vamos chegando. Não terminei ainda. Preciso colocar isso na subrede deles. Porra, eu sabia! Nunca foi pelo colonialismo corporativo, né? E sim por causa da Tieti que você tá pegando. Você jamais entenderia, Rogue. Eu vou te dar quatro minutos. O helicóptero não vai esperar nem mais um segundo. Preciso de reforço aqui. Te amo, aranha. O mundo todo me ama. Porra! Que Deus, 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 porra! Fechando o ponto de acesso. Conecta. Está suave. Estrangeiro, né? Só queria saber se a gente conhece alguém que consiga mudar o protocolo da subrede. Engraçaralho pra Cadinho. Tu vai ajudar ou não? E macaco gosta de banana? Tá na hora de pegar as mariolas. Valeu, Murphy. Agora, só por precaução... Santa Cibernética. Tamo na TV. Se liga. E agora a Torre Arasaka. A evacuação continua depois de uma organização terrorista não identificada lançar um manifesto com ameaças de violência. Segundo o comunicado dos terroristas, eles pretendem derrubar um monumento ao colonialismo corporativo. O prefeito de Night City, Embol Ebunike, emitiu uma declaração afirmando que vai aplicar toda a força da lei em reação a qualquer ato de terrorismo. Agora para o nosso repórter em campo na Torre Arasaka. Vamos ver se ele consegue esclarecer a situação com o desenrolar dos eventos. Beleza. Vamos cair fora. Estão se movimentando. Com o telhado, rápido. Ok, porra. Quem faz isso? É um smasher. Corre, Johnny Porta fechada, mas não vai durar muito Corre, Johnny, sem olhar pra trás Eu te falei, Johnnyzinho Falei que te fechar um dia